Música TVC, a TV do Correio da Manhã Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira Hoje daremos destaque à reforma tributária A Comissão de Transportes da Câmara de Petrópolis discute nesta terça-feira o aumento da tarifa de ônibus A reunião está marcada para as 7 horas da noite O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, recuou 0,8% em junho Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação criticam a falta de materiais essenciais em unidades escolares de Teresópolis As reclamações foram realizadas também pelas redes sociais E após diversas denúncias de má conservação do cemitério municipal Vereadores da cidade de Petrópolis acionaram o Ministério Público na tentativa de resolver a questão E o MEC divulgou o resultado do processo seletivo para o FIES do segundo semestre O diálogo com o objetivo de entender os novos impostos e qual o impacto para a população brasileira Eu sou Richard Stolzenberg e o Correio Petropolita no Debate está começando Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha Mais uma edição do Correio Petropolita no Debate começando Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã Nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Trejios, Partido Alferes, Paraíba do Sul E também em Nova Friburgo E pelas nossas redes sociais TVC Correio da Manhã Em nosso YouTube e nosso Facebook A gente começa a edição de hoje com a nossa entrevista Nós vamos conversar com Carla Bene Ela que é economista e vai trazer para a gente aqui Esclarecer um pouco a respeito sobre a reforma tributária O texto que inclusive já foi aprovado na Câmara dos Deputados E agora segue para o Senado Carla, uma ótima tarde para você Muito obrigado pela presença Você consegue nos ouvir? Olá Richard, boa tarde Boa tarde a todos É um prazer estar aqui com vocês Carla, primeiramente queria que você falasse Basicamente o que vai mudar então com esse texto da reforma tributária A gente sabe que ele seguindo agora para o Senado Os senadores ainda podem fazer alguns ajustes nesse texto Mas pelo que a gente tem acompanhado agora O que muda quando comparado e caso aprovada esse texto? O que vai mudar na verdade vai ser um processo lento Nesse primeiro momento Temos todos um período de transição Que vai começar em 2025 e vai até 2033 Então essas reformas muito profundas Elas precisam de um tempo de transição Para você não ter nenhum problema judiciário Para você poder se adaptar Para as empresas se adaptarem Até para a área de TI se adaptar Porque vai ter que reestruturar toda a fórmula De cálculo dos impostos Então num primeiro momento não muda nada na nossa vida Nesses primeiros anos E assim que a reforma for aprovada Vão começar as leis complementares Para poder aumentar a transparência E a gente poder entender as regras Porque o que foi aprovado, Richard Foi, digamos assim, o esqueleto As linhas gerais dessa reforma E as linhas gerais dizem o seguinte Olha, nós vamos tirar cinco impostos E nós vamos facilitar a arrecadação Nós vamos acabar criando dois impostos E vamos unir bens e serviços Tá certo E Carla, essa medida Até o que é comentado É que ela vai de alguma forma Vai simplificar o sistema tributário Isso realmente deve acontecer Ao longo desse tempo Junto com esses ajustes? Sim, essa daí Esse é um pilar muito importante Toda boa reforma tributária Precisa ter como pilar a simplificação As empresas precisam poder Recolher os seus impostos Com menos custo E quando eu digo custo Eu estou falando em pessoas também Trabalho Quanto que você tem que dispor de trabalho Para poder cumprir as exigências fiscais E o custo financeiro também dessa operação Então o Brasil fazendo essa redução Ele não só melhora a produtividade Como o nosso crescimento Como ele também atrai Novos investimentos Porque a gente passa a se adequar A um padrão Que é esse de impostos De bens e serviços Que já é praticado em 174 países Tá certo Carla, além disso A gente tem acompanhado Essa questão da reforma toda Como a gente tem comentado Esse é só um esqueleto Do que ainda está por vir Das próximas discussões E o que ainda vai ser adotado No texto geral No texto final Sobre a reforma Mas eu queria que você pudesse Falar para a gente Como que de alguma forma Isso pode funcionar Na prática Para estados e municípios Já que a gente tem Por exemplo Esse ICMS ISS Que são aí Além também tem o CONFINS E que vão se tornar o IBS Queria que você falasse um pouco Para a gente Justamente Isso vai afetar também A arrecadação Dos estados e municípios Mas de forma positiva Ou de forma negativa Ou ainda é preciso Acompanhar mais detalhes Desse texto De uma forma geral O que foi colocado É o seguinte Nós vamos ter dois IVAs Por isso que se chama De IVA dual Que é o Imposto de Valor Agregado Que é o Imposto de Bens e Serviços E a Contribuição de Bens e Serviços Então quando a gente usa A palavra imposto A gente está fechando Nos estados e nos municípios Então o ICMS e o ISS Vão se unificar Numa alíquota Que vai ser cobrada Na cadeia toda E isso daí vai ser a parte Da União dos Impostos Estaduais e Municipais E depois vai ter a Contribuição De Bens e Serviços Que é uma outra Outro Imposto Que vai ser unificado Com os Impostos da União Ali entre o PIS O COFINS e o IPI Então quando você Fizer essa arrecadação Também está prevista A criação de um fundo De participação Onde estados vão participar E os municípios Também vão participar A União não vai participar Justamente para poder decidir A redistribuição Desses impostos E como que ele vai ser feito Então Esse é o esquema Digamos assim Geral As regras específicas Virão ao longo do tempo Então a ideia É que a gente Tenha mais transparência E para você Para mim Para todos Que estão nos ouvindo agora Que a gente consiga Ter um destaque Do imposto Mais transparente Quando a gente Estiver comprando Um bem Ou um serviço Essa daí É o outro pilar Importante De uma boa reforma Além da simplificação A transparência E o terceiro pilar Que é a redução De desigualdades sociais Então a gente A gente ainda tem Muito que ficar atento Nesses próximos passos Dessa reforma Até mesmo Para garantir Esses três pilares Que você até comentou Né Carla Isso exatamente E esse acompanhamento É super importante Agora o próximo passo É passar para o Senado Se em tese Não tiver nenhuma alteração De mérito Isso tende a ser aprovado No Senado Também E aí começa O período De transição Que é esse período Longo aí Que eu falei Que vai até 2033 Após 2033 Qualquer referência A ICMS PIS COFINS ISS Isso tudo vai ser Extinto E a gente Só vai ter A utilização Desses novos impostos Com essa nova Nomenclatura Tá certo E Carla Eu queria fazer Uma outra Uma outra pergunta Um questionamento Aqui que surge Mais como uma dúvida Também Em relação Às etapas De cobrança Dos impostos De acordo com Esse texto Que a gente tem Acompanhado Os impostos Vão ser cobrados Em todas as etapas De produção Isso de alguma forma Pode encarecer O custo Por exemplo Para quem fornece Os serviços Não A ideia É justamente Que isso Não aconteça Porque você Tem hoje Os impostos Que é o que Se comumente Chama Impostos Em cascata E agora Você vai Fazer a mudança E você vai Fazer a cobrança Não no destino Mas no local De consumo Então Isso daí Vai dar Uma contribuição Única Isso daí Diminui Simplifica Essa questão Evita Esse imposto Sobre imposto E também Acaba melhorando Essa Essa parte Toda da arrecadação Inclusive Para a União Os estados E os municípios Poderem controlar Então a expectativa É que melhore E que simplifique Perfeitamente Carla Eu trouxe até Umas aspas Aqui Do ex-presidente Da Câmara Dos deputados Que é o Rodrigo Maia Ele até comentou Já Esse é um debate O longo Extenso Que a gente já tem Acompanhado Aqui no país Ele comentou O seguinte Que a previdência Tributária Divide federação E unifica A sociedade E que desafio Seria harmonizar Esses dois laços Como Nesse Nesse atual Senado Que nós temos Fazer esse trabalho É uma etapa Difícil? Essa vai ser Uma etapa Digamos assim Mais delicada Que a gente vai ter Que acompanhar Porque nós Teremos os fundos De compensação Então nós Vamos ter os fundos De compensação Para os estados Justamente Para os estados Alguns estados Não se sentirem Mais prejudicados Nós também Teremos um outro Fundo de compensação Para a Zona Franca De Manaus Porque politicamente Foi esse o arranjo Feito Então os benefícios Da Zona Franca De Manaus Elas serão Mantidas Então isso daí Vai continuar E ainda vai ter Um terceiro fundo Para gerenciar Os créditos Tributários Durante o período De transição Então sim Richard Esse é um longo Caminho Onde nós vamos ter Que ficar atentos Acompanhar as mudanças As leis complementares E como que vai ser feita A composição Dentro desses fundos Para que a gente Não tenha Nenhum problema Maior No nosso pacto federativo Tá certo E Carla Eu ia fazer então Uma próxima pergunta Acredito que A gente vai depender Também dessas próximas Emendas Justamente sobre Como que funcionaria Por exemplo A arrecadação Para os estados E para municípios A gente tem uma Grande diferença Até de infraestrutura Mesmo dos estados Quando a gente Traz um reflexo Por exemplo Sul, nordeste Norte, sudeste A infraestrutura Dos estados São bem diferentes E a arrecadação Também A gente tem Por exemplo Rio de Janeiro Que tem as bacias De petróleo Que arrecadam bastante Eu queria entender Como que funcionaria Essa por exemplo Essa arrecadação Também de impostos Em relação aos estados E municípios Isso de alguma forma Vai continuar De acordo com a infraestrutura Ou a arrecadação Do estado Ou de alguma forma Isso pode ser generalizado E esses fundos Vão ser justamente Para compensar Essa diferença Olha Nesse primeiro momento Que a gente não tem As regras postas A gente não pode esquecer Que nada pode ser Inconstitucional Então Partindo desse pressuposto A ideia desse fundo Para gerir isso É justamente Para que não Acentuem Essas desigualdades Então É possível Que esse fundo Faça um sistema De compensação E caso Tenha que fazer Alguma alteração Por exemplo Independente Da reforma Tributária Agora Só um parênteses Os municípios Eles recebem As suas verbas Em grande medida Três vezes Ao mês De acordo Com o fundo De participação Municipal Que é uma definição Constitucional Então Todo dia 10, 20 e 30 O Banco do Brasil Faz essa transferência Para os municípios Em conta corrente E o censo Como determinou Que algumas populações Diminuíram Em alguns municípios O que foi aprovado Agora Justamente Para você Não ter um corte Rápido Desse valor Para que isso Não prejudique O município Imediatamente Uma redução Escalonada Por 10 anos Ou seja Todo ano 10% De redução Para fazer algo Escalonado Por que eu estou Usando esse exemplo Aqui Para que a gente Entenda Que algumas alternativas Vão ter que ser criadas Por isso que a gente Tem que ficar acompanhando Sempre o noticiário Para poder entender Qual será o sistema Compensatório Para amortizar Essas desigualdades Que você mencionou Muito bem Perfeito Carla A gente tem Acompanhado também O impostômetro Que apontou em 2019 Que o brasileiro Precisava trabalhar Em 153 dias Para fazer o pagamento Dos impostos E ele tem caído Desde 2019 Até 2023 Você acredita Que com essa reforma Apesar De tudo Que ainda está faltando Do que a gente Ainda tem que acompanhar A tendência Seja que Esses dias de trabalho Digamos assim Eles diminuam Para o pagamento Dos impostos Olha São duas questões Importantes Aí quando a gente Pensa No impostômetro Que você usou Aí como exemplo Esta reforma tributária Ela vai ter uma trava Quando você pensa Na carga total De impostos Em relação ao PIB Ou seja Se o Brasil Trabalha Com uma carga tributária Em relação ao PIB Em torno de 33% É 33,7 Mais 33% Essa reforma Diz o seguinte Nós não podemos Aumentar a carga total Ou seja A gente não pode Passar de 33% Para 35% Por exemplo Só que Faça a imagem De uma pizza Ela tem Várias fatias A pizza Continua a mesma O que vai ser alterado A composição E o tamanho Das fatias Porque nós Precisamos Diminuir A tributação De bens E serviços E precisamos Aumentar A tributação Para juros Lucro Dividendo Renda Herança Patrimônio Até porque Se a gente quiser Entrar no Clube dos Ricos Que é o CDE A gente tem que fazer Esse tipo de adequação Então Em termos De recolhimento De cumprir As exigências Fiscais A gente vai Ter uma quantidade Menor De trabalho Agora Se a gente Vai ter Uma quantidade Menor De dias De trabalho Aí é uma Outra análise Porque isso Também vai ter Que levar Em consideração O PIB Do país Se ele Cresce O salário Mínimo Se ele Cresce Acima Da inflação Uma série De outras Questões Mas De forma Geral A ideia É que fique Mais fácil Mais ágil E mais rápido Para a gente Poder Fazer O recolhimento Dos impostos E que esses Impostos Tragam Uma menor Desigualdade Populacional Carla Além disso Você comentou Sobre Essa etapa De transição Que acontece A partir De 2025 Com tudo Caminhando bem O texto Sendo aprovado No senado Até ser Sancionado Pelo presidente Queria que você Pudesse falar Qual vai ser A primeira Etapa Dessa Transição E se Haverá Fases Por exemplo Nessa transição Para a adoção Dessas medidas Sim Você vai Primeiro Criar Contribuição De bens E serviços E começa A fazer Uma transferência De um percentual Dos impostos Para ela E aí Depois Disso Você vai Ampliando Esse percentual E aí vai Ajustando Possibilidades De crédito Por exemplo Tributário Então Muitas vezes Você pode ter O pagamento Maior Numa ponta Mas você consegue Usar créditos Na outra E faz O resultado De um Menos o outro Então Há todo Um escalonamento Disso Até porque Você imagine A receita Tem que ficar Toda ajustada Você tem que mudar A fórmula De cálculo O recolhimento Como que a gente Vai receber Os impostos Então Até O boleto Se vai ser Boleto Modo de dizer Porque hoje em dia É quase que tudo virtual Mas A forma Que a gente Vai poder fazer O pagamento As empresas Como que elas vão fazer Então Há uma previsão De escalonamento De 2025 26 27 Com essa Compensação Em percentuais Então Primeiro Cria Vai 1% Para esse Para contribuição Depois Vai trabalhar Com 5% E aí vai aumentando Até você Poder dizer Eliminamos IPI PIS COFINS Por exemplo Que é A parte Da união Carla É muito complexo Quando a gente Analisa Toda a questão Da reforma Tributária Até mesmo Pela necessidade Desse tempo Para ajustar Tudo Queria 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 que você Falasse Para a gente De alguma Forma Como que hoje A economia Também pode Impactar Na reforma Isso porque A gente vive Hoje um cenário E até Justamente A entrada Digamos assim Né Dessas Desse novo Regulamento Em 2033 O cenário Econômico Do país Ele pode estar Completamente Diferente De que forma Que isso pode Também impactar Nessas emendas Olha Quando a gente For pensar Em transição A gente já Começa a pensar Por exemplo Em 2025 Porque 2025 26 27 Vão ser Os anos Cruciais Desse processo De transição Depois 30 31 32 33 É uma parte Mais de resíduo Digamos assim Onde você vai Eliminar Esses impostos Anteriores E até Os créditos Então Para pensar Em termos De economia E de resultado Do que isso Vai começar A melhorar A nossa vida A vida Das empresas E tudo A gente Começa Com 25 Para frente 25 26 27 Para frente Então Essa é uma reforma Repare que coisa importante Isso daí Nós estamos Discutando Discutindo Há 30 anos Criar O imposto De valor Agregado Que é Esse IBS O imposto De bens E serviços E essa maturação Aconteceu agora Essa grande janela De oportunidade Para poder fazer Essa aprovação Mas ela não é uma aprovação Que tenha efeitos Na economia De uma forma Imediata Ela vai trabalhar De 25 Para frente Só que como a economia Vive de expectativas A aprovação Dessa reforma É algo Que melhora O cenário De investimentos Então É algo Que melhora As projeções De PIB De crescimento Para frente Então Nós não saberemos Como vamos estar Em 2025 Por exemplo E até estrutura Política O que vai acontecer Com o país É outra eleição É outro assunto Por exemplo Mas nós no meio Do caminho Já temos como colocar Nos modelos macroeconômicos Que esse ponto Já foi passado Então você começa A trabalhar Com uma expectativa De melhora Do mesmo jeito Com o arcabouço fiscal Que é outra projeção De melhora E a segunda reforma Que nós precisamos Que é a que envolve A renda Essa aí Crucial Para reduzir desigualdades Com certeza Já vou aproveitar Então Carla Que a gente está aqui Abordando essa questão Você pode falar Um pouquinho Para a gente Sobre o arcabouço fiscal E de que forma Que isso pode impactar Também Principalmente O bolso do consumidor A ideia O nome arcabouço É muito feio Ai o nome horroroso Parece quase que Um alçapão Que as pessoas Vão cair lá dentro Mas muita calma Arcabouço fiscal Nada mais é Do que Uma lista De regras Fiscais Para que a gente Possa repensar O nosso orçamento Então Para ficar bem simples Quando a gente Pensa em orçamento Público Nós não Podemos Deixar De pensar Em vários itens Então o que Que envolve Um orçamento As receitas fiscais As despesas fiscais O resultado primário Ai tem o pagamento De juros Da dívida pública E o resultado nominal Traduzindo isso Em miúdos Quando a gente Pensa em orçamento O que que é Uma política fiscal É um conjunto De regras Que envolve Impostos Gastos públicos Dívida pública E investimento público Então são essas Novas regras Que foram aprovadas Para que você Consiga Quando a gente Recebe Quando o Estado Recebe a carga Tributária Poder fazer A realocação Desses recursos Mantendo sempre Uma quantidade Mínima Para investimentos Basicamente É isso Para que a gente Não tenha Grandes cortes Por exemplo Na saúde Na educação E na vida Básica Da população Do dia a dia Carla Você comentou Justamente Sobre o arcabouço O nome Realmente Foi muito criticado Acho que mais O próprio nome Do que A ideia Essa projeção Do arcabouço fiscal Mas enfim Eu queria fazer A seguinte pergunta Pelo que a gente Tem acompanhado Na Câmara E agora Também temos Que acompanhar No Senado A reforma Tributária Ela vai ao encontro Também do arcabouço Fiscal Justamente Para de alguma Forma ampliar E diminuir Na verdade Diminuir Essas desigualdades Que a gente Tem no país Sim Exatamente Até porque Nós precisamos Melhorar O sistema De arrecadação E sim Alguns segmentos Precisarão Pagar mais Impostos E outros Precisarão Pagar Menos Impostos No entanto Que está até previsto Esse modelo De cashback Que vai ser Uma coisa interessante Que a gente Precisa ficar de olho Para ver como Que ele vai ser Regulamentado Mas sim Eles caminham Juntos Digamos que É um grande Pacote De mudanças Que o Brasil Precisa Encarar E colocar Aí para frente Para levar A gente Para o século 21 Porque em várias Questões Nós estamos Bem atrasados Carla Para a gente Finalizar Essa nossa Entrevista Pelo menos Trazer o principal Aqui a respeito Da reforma Que é muito Extensa Algum outro Ponto importante Que talvez Seja interessante Que a população Deva ficar atenta E também Acompanhar Pelos próximos Dias Nesse Primeiro Momento A gente Agora precisa Aguardar a aprovação Do Senado Para ver Se está tudo Bem E aí você Fecha O martelo E começa O processo De transição E as leis Complementares E uma decisão Muito importante Que vai ser A criação De uma cesta Básica Nacional E essa Vai ter 100% De redução De alíquota Ou seja Ela vai ter Alíquota zero E aí você Vai diminuir As distorções Porque nós Temos Uma lista Imensa Do que se Chama De cesta Básica Tem mais De 1380 Itens Com redução De carga Tributária E aí Isso acaba Aumentando A desigualdade Então É muito importante Que a gente Tenha uma lista Única E essa Sim Não vai ter Mais ICM Não vai ter Mais ISS Ela não vai ter Mais carga Tributária Nenhuma Então o que se Espere é que Daquela lista A gente vai Conseguir uma Redução No nosso Dia a dia No supermercado Tá certo Carla Muito obrigado Pela sua Presença Aqui no programa Por trazer Esclarecimentos A respeito Da reforma Tributária E claro Que o espaço Está aberto Aqui Até mesmo Porque precisamos Acompanhar O próximo passo A respeito Da reforma Muito obrigada Muito obrigada Pelo convite Boa tarde A todos E até a próxima Muito obrigado Mais uma vez Carla Tchau Tchau Para você Que está nos Acompanhando Temos que Continuar De olho Praticamente Nesse texto Da reforma Tributária O Senado Deve votar Inclusive O texto E a gente vai Trazendo aqui Para você As atualizações O passo a passo O que muda O que não muda Qual é o impacto Que isso pode gerar Principalmente No bolso Do consumidor De você Que está em casa Nos assistindo A gente vai fazer Um rápido intervalo Antes disso Agradeço A presença Mais uma vez Da Carla Beni Economista Que participou Com a gente E claro A sua audiência Como sempre Para você Que está nos acompanhando Entre Gios Teresópolis Nova Friburgo Partida Férias Paraíba do Sul Não deixe de comentar Aqui As suas dúvidas Os seus esclarecimentos Também Pelo nosso Facebook Pelo nosso Youtube Você consegue participar Aqui da nossa Programação Ao vivo A gente vai fazer Um intervalo rápido Volta daqui a pouco Com o nosso noticiário Tem muita coisa importante Para se debater também Após o intervalo Correio Petropolitano Debate Volta já Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Perto de você Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 84,00 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim Sobre violência contra a mulher Mas mais sobre a gente Pense nas mulheres que você conhece Nas mulheres próximas de você Colegas de trabalho Vizinhas Amigas As mulheres da tua família Agora imagina que a cada oito minutos Uma delas é estuprada Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil Aqui, sete em cada dez mulheres já sofrerão violência ou assédio no trabalho E absolutamente todas as mulheres Inclusive as que você pensou Vão sofrer algum tipo de abuso Pelo menos uma vez durante a vida Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente Sobre o jeito que a gente trata as mulheres Passa a vara Senta a rola Pega de jeito Comer Meter Fuder Aê, garanhão Pegador Comedor Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada Um prêmio E que você não deve aceitar um não como resposta Ela não te dá bola É porque está se fazendo de difícil É só pegar um drink que ela está na tua, irmão Manda ver Ela está pedindo Só um beijo Um beijinho, pô Não tem mulher que não dá Só tem homem que não sabe pegar Vai lá Pega ela Mostra que é macho É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola Seja no trabalho Seja na balada Até na sua própria casa Está errado Então Vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade Não tem que ser desse jeito A violência contra a mulher Não é um problema da mulher É um problema nosso É problema meu É problema meu É um problema meu 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 É um problema meu A responsabilidade é nossa Correio Petropolitano debate De volta a gente dá destaque agora então ao nosso noticiário E nós já vamos começar esse bloco abordando Petrópolis Porque poderemos ter aumento na passagem de ônibus É isso mesmo que você ouviu né O terceiro aumento desde a gestão do Rubens Bontempo quando ele voltou ao cargo como prefeito No final de 2021 E nós já vamos conversar com o nosso repórter o Guilherme Matos sobre o tema Porque vai ter uma reunião hoje com a Comissão de Transporte da Câmara Municipal Não é isso mesmo Guilherme uma boa tarde para você Boa tarde Boa tarde a todos de casa Exatamente isso Hoje às 18 horas na sede da CETRANS Vai ter uma reunião da Comutrão com o Sede Municipal de Transporte Junto do CETRANSPETRO No caso das empresas de ônibus Onde o CETRANSPETRO irá apresentar um estudo Com o objetivo, com a pretensão de cumprir a tarifa para R$ 5,53 Esse é mais um episódio da novela em Petropolitano De transporte que vem sendo um problema recorrente A gente costuma trazer aqui esses problemas Que vem sendo dor de cabeça diariamente do Petropolitano Ontem mesmo o veículo da Petroita quebrou na Rua da Imperatriz Em frente ao Museu Imperial e fechou a via por um bom período de tempo O que causou um grande problema ali na mobilidade urbana Naquela situação ali Conversamos com diversos metropolitanos aqui Próximo a rodoviária E reclamaram de estar claramente nessa situação A gente espera essa resposta para vocês Está tudo ruim, vai aumentar para quê? Hoje está tudo ruim, está sempre queimando O vício que ficou demais está sempre queimando Tem maior que está pequeno, tem maior que está orgulho A gente nem se abalou certo Aí fica aumentando a toa, vai ter coisa E a situação está bem ruim? Está de erro das pessoas, também está ruim também Então, boa tarde As empresas querem aumentar a passagem para R$ 150,00 Qual a opinião de vocês sobre isso? A sua opinião de vocês A minha opinião é que não vale a pena não Porque só a bagunça que a gente anda nesses ônibus aí Eu não concordo não É uma passagem alta? Os ônibus andam bem? Péssimo, péssimo em tudo Então, por R$ 5,00 já está até demais Por mais R$ 5,50 aí Não, com certeza não Minha opinião, não Muito obrigado Bom, para eles aumentarem a passagem Eles têm que melhorar os ônibus Porque onde eu moro o ônibus quebra todo dia Nós estamos sem ônibus A verdade é essa E eu não Não Sabe, todo dia a gente está sem ônibus Então, aumentar a passagem Não concordo não Então, senhora, as empresas querem aumentar a passagem Eles não vão aumentar nada Não tem direito Que nós ficamos sem ônibus Como é que vai aumentar uma coisa Que nós ficamos sem ônibus? É, é inviável, né? Nem para vir, nem para ir Quebrou tudo Nossa, não está nem aqui, está aqui Então, a gente viu aí Que é um problema Amador de cabelo É importante A Comissão de Transporte Públicos de Modernidade Urbana Da Câmara Municipal Já se posicionou E posicionou fortemente Contrária ao reajuste Eles rebundiaram Só a ideia De terem esse reajuste Vai ressaltar que essa comissão é formada Pelo presidente E os vice-presidentes Léo França E o Bogal Eduardo Dubó Ambos, todos os três Foram contrários À possibilidade de ter reajuste Obrigado pelas suas informações E um bom trabalho para você A nossa equipe vai continuar acompanhando Essa situação aqui em Petrópolis, né? Agora, é um absurdo, né? É um absurdo você ter aí O cenário que você tem Do transporte público em Petrópolis Que não é oferecido com qualidade Não é oferecido com segurança Para a população Não é oferecido nem nos horários adequados E querem um aumento da passagem Eu quero saber se com esse aumento da passagem Vai acontecer as melhorias no transporte Isso a gente sabe que não vai Porque somente durante esse período Da gestão do bom tempo A gente já teve dois reajustes na passagem E até o momento que a gente vê É só uma piora no transporte A frota de 100% não retorna nunca Parece que a pandemia para eles é eterna Primeira coisa Segunda questão A gente teve aí o incêndio Na garagem da Petroita Que o próprio laudo da prefeitura Diz que foi tendencioso Que foi de propósito Basta saber quem foi que fez esse incêndio Que provocou esse incêndio E o transporte continua literalmente Um grande problema Falta de acessibilidade Os horários Na própria Barro em Fest Que a gente teve que finalizar Nesse fim de semana Moradores da localidade do Bingen E ali do entorno Horas para ter um ônibus Às vezes leva uma hora Uma hora e vinte Para ter um ônibus Para pegar Para ir para casa Depois do trabalho Esse é o cenário Que a gente vê em Petrópolis Aí a CP Trans se preocupa com o que? A CP Trans se preocupa Em aumentar os dias de cobrança Do estacionamento rotativo Ao invés de se preocupar Com o transporte público de Petrópolis O interesse deles é a arrecadação O interesse deles Não é resolver os problemas Da população petropolitana Que sofre com o transporte público De má qualidade Sem ônibus E quando tem Quebra no meio do caminho Como o Guilherme comentou Ontem na Rua da Imperatriz No centro de Petrópolis O ônibus quebrado Impactando a mobilidade urbana De Petrópolis O plano de mobilidade urbana A CP Trans não entrega O plano de mobilidade Não entrega As fiscalizações Nas garagens dos ônibus Não realiza Até porque A gente solicitou Aqui no Correio Petropolitano As informações a respeito Sobre as fiscalizações Foi feita uma Em 2023 Uma Em 2023 Nas garagens E aí Querem aumentar a passagem É muita cara de pau, né? É muita cara de pau Achar que o Petropolitano É bobo Infelizmente Esse cenário em Petrópolis E a prefeitura faz o que? Quando Quando é questionada Não faz nada Não responde Simplesmente assim Não coloca lá O representante Da CP Trans Para falar Ó, não vamos aumentar a passagem Enquanto o serviço Não melhorar Subsídio paga Paga à vontade, né? Beleza Ah, coitadinha das empresas Nossa, teve incêndio Fazer o que? Perderam diversos veículos Mas e o petropolitano Que sofre todo dia Leva duas horas Três horas Para chegar em casa Isso aí Não é interesse da prefeitura, né? Mudando de assunto A Operação Lei Seca Realizou nos últimos Três finais de semana Uma fiscalização Aqui em Petrópolis Onde ocorreu a Bauernfest E o evento cervejeiro Também para comemorar A colonização alemã Foram realizadas Cinco ações Durante a festividade Que resultou na abordagem De mais de 659 condutores Desses 188 motoristas Foram multados E tiveram as carteiras Apreendidas Por estarem alcoolizados No geral O índice de condutores Dirigindo sob efeito de álcool Foi de 28,52% No primeiro final de semana Do evento No sábado Dia 24 de junho Os agentes abordaram 133 motoristas E flagraram 40 Dirigindo sob efeito do álcool Na semana seguinte A fiscalização Ocorreu na sexta-feira E no sábado Nos dias 30 de junho E 1º de julho Nesses últimos dois dias Os policiais puniram Um total de 57 Dos 124 condutores Que foram abordados Gerando um percentual De 46% Então Já no terceiro E no último fim de semana De evento No dia 7 A Lei Seca Surpreendeu 30 dos 120 motoristas Que foram parados Na blitz E que estavam dirigindo Sobre o efeito do álcool Já no dia 8 O número de condutores Flagrados Chegou aos 23 Totalizando o índice De 20,7% De alcoolemia Das vistorias Que foram realizadas E aí a gente também comenta É preciso cobrar Quando a gente fala Do transporte público Mas dirigir Sobre o efeito do álcool Também não dá A gente sabe que é crime Lei seca Já existe há anos Lembrando que isso também Pode gerar Um acidente Levar até um acidente De você que está dirigindo Mas também das pessoas Que estão com você no carro De pedestres De outros condutores Motociclistas Motoristas Enfim Dirigir sob o efeito do álcool Também não pode Importante ter essa conscientização Olha O cenário do cemitério municipal Ainda é problemático E continua gerando problemas Para toda a população Viu São campos abertas Falta de capina E de limpeza Entre outros problemas Que são encontrados No local A nossa equipe Já esteve presente Eu inclusive presencialmente E já acompanhamos Esse cenário Mas agora O parlamentar Eduardo do blog Encaminhou os fatos Ao Ministério Público Na tentativa De resolver Essa situação Pessoal Essa é a sexta fiscalização Que nós estamos fazendo Através do nosso mandato Aqui no cemitério Municipal A gente percebe Que a parte da capina Está sendo bem feita Pelo pessoal da CONDEP Infelizmente das últimas vezes Não estava acontecendo Estava tudo cheio de mato Hoje está tudo capinado Mas infelizmente Vejam a quantidade De gavetas Que poderiam estar sendo Disponibilizadas Para a população Para fazer esse atendimento Para dar dignidade Fúnebre Nas famílias No momento de tanta dor Mas infelizmente Essas gavetas Seguem abandonadas Precisando de reformas Infelizmente A demanda no município Por dignidade Uma hora tão difícil É muito grande Então é triste A gente chegar no cemitério Municipal E ver essa situação De abandono Situação delicada Realmente Como eu comentei A equipe do Correio Petropolitano Já esteve no local E a gente vê Roçadas expostas Campas abertas E esse cenário De tristeza Literalmente Quando você chega Ao cemitério municipal Lembrando que Durante o período De feriado Do dia Que a gente sabe Do dia de finado E a Condep Vai lá Faz uma limpezinha Aqui Uma limpezinha ali Para maquiar Esse problema Que a gente tem Aqui em Petrópolis Lembrando que Em 2021 Durante a gestão interina Foi feito Todo o ajuste Para as licitações Mas em 2020 No final de 2021 O Roberto de Matempo Assumiu Não fez esse edital Até hoje Lembrando que Esse processo digital Contemplaria Os seis Cemitérios municipais Aqui em Petrópolis Não somente Aqui no centro Da cidade E aí Cadê a transparência Da prefeitura Também para falar Ó Tá assim Tá A gente tá no processo Aqui Estamos ajustando Vamos fazer o pregão Eletrônico Vai ser presencial Nem isso eles falam O problema É esse A gente não consegue Entender Como que a prefeitura Atua Porque Simplesmente Não há resposta Não há esclarecimento Sobre as questões Quantas vezes A equipe do Correio Petropolitano Aqui traz Questionamentos Da prefeitura Por meio do e-mail E não é respondido Não é um retorno Para a equipe E assim A gente tem que Ou às vezes Entrar por meio De a lei De acesso à informação Para conseguir uma informação Como por exemplo O relatório da CP Trans Falta transparência Na prefeitura De Petrópolis E a gente vai continuar Cobrando as ações E mais uma vez Questionar Quando que vai ser feito O processo de licitação Para os cemitérios municipais Que a gente não pode ver Esse descaso Que tem acontecido Aqui no município A gente vai mudar De assunto A gente vai falar Daqui a pouco Para você que está Nos acompanhando Sobre a prefeitura De Nova Friburgo Que publicou Uma lei do programa Bolsa Atleta Daqui a pouco A gente vai trazer Essas informações Para você Além disso A gente começa A falar agora Sobre os últimos dias Para a inscrição Para o primeiro seminário De câncer de cabeça E pescoço Que está terminando Aqui em Petrópolis O total são 300 vagas Destinadas Para profissionais Da saúde Estudantes do segmento E também pessoas Interessadas no assunto O evento vai ser realizado No sábado Dia 15 de julho Ou seja No próximo sábado De 8h30 da manhã Até o meio dia e meia Na Unifase Na Avenida Barão do Rio Branco Número 1003 aqui no centro Esse é um sonho Já da PPO De muito tempo E que agora Vai ser realizado A instituição Há tempos Vem percebendo O aumento De pacientes Com tumores de cabeça E pescoço E que chegam Até a instituição Solicitando apoio Dos mais diversos tipos Por isso Há necessidade De oferecer Então essas informações Para profissionais E também Para a sociedade De acordo Com a associação A programação Foi elaborada A muitas mãos E teve como norteador Traseira temática Que é pouco discutida Aqui na cidade Para os profissionais Da área E estudantes também Aos interessados Em participar do evento As inscrições São feitas por meio De um formulário online O link vai aparecer Daqui a pouco Aqui na tela Para você poder preencher E poder participar Para facilitar O acesso A PPO Também postou Nas mídias sociais Facebook Instagram É um QR Code Que vai redirecionar Automaticamente Os interessados Para a ficha de inscrição Ou você pode acessar Aqui ó A gente colocou Aqui na tela Para você poder participar Falando sobre um outro tema Em Teresópolis O Sindicato Estadual De Profissionais Da Educação Tem reclamado Da Secretaria De Educação Da cidade E realizou Diversas denúncias Essas denúncias Inclusive Foram divulgadas Também Nas redes sociais E o presidente Do CEP Comentou Sobre os problemas Na cidade Vamos acompanhar Olá Prodicionário de Educação Da Rede Municipal De Teresópolis Aqui está falando Flávio Na direção Do CEP É Vimos aqui Para manifestar O nosso total Repúdio Ao deboche Proferido Pela Secretaria Municipal De Educação E pela Prefeitura Com a notícia Que foi colocada No site Vou mostrar Aqui a notícia Para vocês Só para vocês Terem noção Do que eu estou falando E por que Da nossa indignação Como todos sabem Foi publicado Na sexta-feira Se não é Na sexta ou quinta O decreto Que definiria Como feriado Do dia 6 E o ponto Facultativo Do dia 7 Mas o mais Óbvio Já estava previsto No nosso calendário Que seria Dia letivo O dia 6 Porque geralmente É o dia que tem Um tal Desfile cívico Tanto do dia 6 De julho Quanto do dia 7 De setembro Que é o desfile cívico Ainda é um resquício Ali do processo De ditadura E óbvio Também é um espaço De utilização Política Por parte De N prefeitos Que passaram Como dessa vez O prefeito Não está muito Bem das pernas E não quer mostrar A cara Ele não quer fazer o desfile Porque ele não quer Topar em disposição Por isso que não está Conseguindo fazer A privatização da CEDAI E nem pegar o empréstimo Para se livrar Dos precatórios Nesse sentido Ele suspendeu O desfile cívico Suspendendo O desfile cívico Aquela lógica Da naturalização Do fato De ter um dia Letivo Num feriado Ela meio que Cai por terra E fica mais Escrachado Esse absurdo Quando a Secretaria De Educação Diz que as escolas Vão funcionar normalmente Mas a SME Não A SME Vai ficar fechada E como está aí Na notícia Que vocês podem ver Na tela Já a SME Vai ficar fechada Nos dois dias E isso mostra O quão Desrespeitoso E quão Desvalorizador É esse governo Para os nossos Trabalhadores Da educação Visto que O prefeito já está Com o nosso PCCR Com a reestruturação Do nosso PCCR Com ele Desde setembro Do ano passado E até hoje Não deu uma posição O prefeito Não cumpre Um terço de planejamento Principalmente Para os professores Docentes Professores dois Que estão sendo roubados Roubados Seis horas semanais Estão trabalhando De graça Para o prefeito Para a secretária Seis horas semanais Porque o prefeito Não cumpre Um terço de planejamento Visto que Todas as cidades Do entorno De Teresópolis Cumpre o terço de planejamento Porque Teresópolis Só Teresópolis Não consegue cumprir Prefeito esse Que não garante A valorização Dos professores um Obrigando Esses profissionais A trabalhar Três dias Quando Haveria Possibilidade De só trabalhar dois Porque não flexibiliza A obrigatoriedade Dos três dias Então Esse é o prefeito Que desvaloriza a educação E paralelo a isso Contraditoriamente a tudo isso Ainda tem o fato Da secretaria Mandar as escolas Realizarem atividades Diversificadas Como passeios E aulas externas No dia 6 Gente Mas como as escolas Vão fazer isso Se não está tendo Nem material de papelaria Se não está tendo Material de higiene E em alguns casos As escolas Estão tendo que comprar Gêneros Para garantir A alimentação escolar Dos nossos alunos Sem contar Que a secretária E o prefeito Não liberaram De fédio para as unidades Que não conseguiram Não conseguiram Nem comprar gás E como as escolas Vão fazer passeio Além disso A despeito Do que a secretaria Quer fazer Que é uma De comprar Tal dos livros Que ninguém sabe Para que serve Esse aí Foi um pouco Desses questionamentos Que o CEP fez A nossa equipe Entrou em contato Com a secretaria Municipal De educação De Teresópolis Mas nós não Obtivemos retorno A respeito Da situação O espaço Ainda continua aberto Aqui para a prefeitura De Teresópolis Esclarecer os fatos E esse é o nosso objetivo No mês de junho A sala de trauma Do Hospital Santa Tereza Em Petrópolis Registrou 132 internações Decorrentes de acidentes Os dados Revenam que pessoas Com idades Entre 18 e 60 anos Incompletos Foram as mais afetadas Contabilizando 105 casos Se comparados Com o mês anterior O número aponta Que houve estabilidade Em maio O hospital também Registrou a entrada De 132 pacientes No espaço Em seguida Estão os pacientes Com mais de 60 anos Totalizando 20 internações Houve ainda 7 atendimentos De jovens menores De 18 anos Incompletos Os dados apresentados Foram coletados A partir dos atendimentos Realizados pelo convênio E pelo Sistema Único De Saúde O SUS Os atendimentos Os acidentes Envolvendo motocicletas Lideram o ranking De internações Com 62 ocorrências Em junho Dentre esses casos 52 vítimas Eram homens E 10 Eram mulheres Outras 23 vítimas Foram internadas Após acidentes Envolvendo carro Sendo 14 homens E 9 mulheres Além disso 10 pessoas Deram entrada No hospital Como vítimas De atropelamento Sendo 7 homens E 3 mulheres A sala de trauma Destaca Que os acidentes Relacionados A queda Representam Um total De 27 internações Sendo 15 homens E 12 mulheres E um homem Foi atendido Na unidade Após ser agredido Outros 9 casos De acidentes Não identificados Que resultaram Em atendimentos Médicos Atenção Aí aos homens A gente vê A quantidade De acidentes Envolvendo os homens E a maior parte Dos acidentes Que a gente situou agora São envolvendo As motos Principalmente E os homens A gente sabe Que tem muita Imprudência E negligência No trânsito Por isso Sempre muita cautela Ao dirigir Ou pilotar Para a gente Encerrar o Correio Petropolitano Debate de hoje A gente traz aqui As ofertas Do Balcão de Empregos De Petrópolis Que divulgou 106 vagas Nesta semana O Balcão de Empregos De Petrópolis Na internet Oferece mais 106 oportunidades De trabalho Em empresas Do município Para participar Dos processos De seleção Os candidatos Devem fazer O cadastramento De seus currículos Em petrópolis.rj.gov.br Até esta Sexta-feira Dia 14 O Balcão de Empregos É um serviço Da Secretaria De Assistência Social Por meio Do Departamento De Trabalho E Renda O DETRA E todos os candidatos Concorrem Nos processos seletivos Desde que atendam Aos requisitos Exigidos pelos empregadores As empresas Têm responsabilidade integral Pelo recrutamento E pelas contratações Entre as oportunidades De vagas Estão Há vagas Para padeiro Promotor de vendas Técnico Em eletromecânica Vendedor externo Auxiliar de recursos humanos Entre outras oportunidades Vale lembrar As vagas São atualizadas Semanalmente Você pode conferir Em www.petrópolis.rj.gov.br Há vagas Para todos os tipos De ensino Ensino médio Ensino fundamental Ensino superior Lembrando Mais uma vez Mantém seu currículo E dados atualizados Porque as vagas São encaminhadas Conforme o perfil Do candidato Então o seu perfil Ele vai de acordo Com a vaga E você não tem Seu cadastro atualizado Às vezes eles vão Mandar um e-mail Ou tentar fazer Uma ligação E aí você acaba Perdendo essa oportunidade Assim a gente termina O Correio Petropolitano Debate Desta terça-feira Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia A gente volta amanhã Quarta-feira Uma hora da tarde Ao vivo E você é sempre O nosso convidado especial Uma boa tarde para você E amanhã a gente se vê Vem viver o Festival Sesc de Inverno Maior evento